Ela pergunta o seguinte, como lidar com a raiva do cotidiano? E essa é uma questão muito curiosa, porque como a gente não sabe dizer qual é o tipo de raiva que ela sofre no cotidiano, fica difícil dizer como que lidar com essa raiva. Existem muitos tipos de raiva. A raiva de irritabilidade, eu estou irritado hoje, nesse dia, no cotidiano, estou constantemente irritado. Existe a raiva de pessoas que nos fazem raiva, situações que nos fazem raiva, ambientes que nos fazem raiva. Então, são muitas possibilidades de raiva. O fato é o seguinte, que a raiva é um sentimento e, portanto, você pode controlá-la. E para controlá-la, você precisa aprender uma coisa importante. Geralmente, a raiva que você sente, ela tem vínculo com a sua visão de mundo a respeito das coisas. São coisas que vão te irritando, são coisas que vão te chateando, são coisas que vão te tirando do sério. E isso tem a ver com a sua visão de mundo, com o modo como você enxerga as pessoas, os ambientes, as situações e as coisas à sua volta. E a melhor forma de você lidar com isso é você ir modificando, ressignificando tudo isso. Se algo te incomoda, procura saber como que isso mexe com você, com a sua história, com o seu passado, com o seu dia-a-dia, com as coisas que envolvem você. E procura saber como que isso que está te irritando está influenciando os seus pensamentos. Ou seja, que pensamentos são mais frequentes nesses momentos de raiva do cotidiano? Que emoções são mais frequentes? Que sentimentos são mais frequentes? E aos poucos você vai começando a discernir quais são os pensamentos, quais são as emoções, os sentimentos mais frequentes que acontecem no seu cotidiano e que te levam para uma situação de raiva. E que faz você perder a estribeira e você estourar. E é tempo de você perceber se existe em você uma irritabilidade que está atrapalhando você nesse processo todo. Entendeu? Que faça com que você esteja mal. Essa irritabilidade pode ter várias causas e situações. E desse modo você conseguir encontrar caminhos para que você possa ir ressignificando aquilo que te incomoda. E isso pode te ajudar muito.